Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu trago mais uma análise de luva para vocês. E a luva que eu vou mostrar para vocês hoje é a Reuch Attract SG no corte Whole Finger, modelo 2020. Mas antes do vídeo, roda a vinheta! É galera, vamos mostrar para vocês hoje mais uma luva da Reuch. E eu queria lembrar para aqueles que ainda não sabem que todo mês a gente sorteia uma luva da Reuch aqui no canal. Então é muito importante você se inscrever no canal. Até porque essa luva que eu vou mostrar para vocês hoje é a luva que vai ser sorteada esse mês. Olha só, já estou aqui com o modelo Attract SG Whole Finger. Olha só, pela embalagem você já vê que é um modelo europeu, tá bom? Com bastante qualidade, pessoal. Essa luva eu já vi que vai dar muito trabalho para a concorrência, viu? Vamos então aqui abrir a embalagem e ver a luva. Olha só galera, já estou com a luva aqui na mão. Vou mostrar para vocês em detalhes. Olha só, vocês já viram que a luva está bonita. Agora eu vou dar aqui as especificações e falar tudo sobre ela. Vamos começar aqui a analisar o dorso. O dorso, pessoal, é composto por látex sintético, que é para ter mais durabilidade, para não perder a tinta. Tem o sistema Proflex, que são essas linhas aqui que ajudam você a abrir e fechar as mãos. Tem também um micro-mesh, bem aqui, para a luva ficar sempre bem ventilada. A luva está com uma construção, um acabamento muito, muito bem feito. Tem aqui a sua cinta, que é uma cinta simples, porém com um velcro de alta qualidade. Uma cinta em látex sintético também. Ela tem uma munhequeira elástica e de excelente qualidade, muito bem feita mesmo. Tem até uma alça aqui, para poder ajudar a calçar a luva. Vamos falar agora da palma. Essa aqui é uma palma SG. É uma palma de 3mm com látex legitimamente alemão. É um látex que vai te dar um bom grip, tanto no seco, quanto em condições também úmidas. E aqui ele vem no corte whole finger, que é esse látex que abraça todos os dedos. Esse corte, ele proporciona o quê? Maior contato com a bola, porque não tem tecido em volta, o dedo é totalmente látex. Então você vai encostar o látex de todas as formas que você pegar a bola. E ele também proporciona maior amortecimento, o corte whole finger. Essas são as características principais desse corte. Bom, chega de falar e vamos calçar a luva. Olha só, já estou aqui usando a minha Reuch Attract SG. Bom galera, vamos falar para vocês aqui do tamanho dela, né? Eu uso 9 e como sempre a Reuch respeita o tamanho. E essa aqui é tamanho 9 e ficou perfeita. Então pode comprar o tamanho que você usa mesmo, que vai dar certinho. Uma luva que tem bastante conforto, você sente ela bem confortável mesmo. Ela tem um acabamento muito bom, uma construção muito boa. Ah, vou fazer um pequeno teste de grip aqui. Veja bem, essa luva ainda não tem lavagem. A gente sempre recomenda você lavar a sua luva antes de usar, tá? Porque ela vai aumentar muito mais o grip. Essa aqui está sem lavagem ainda e olha só como ela já tem grip, ó. Olha só. Imagina quando lavar, vai ficar bem melhor. E aí, gostou da luva? Quer comprar ela com 10% de desconto? Então entre no link que eu vou deixar aqui embaixo e utilize o cupom EUJOGNOGOL, tudo junto como está aqui na tela, e você vai ter 10% de desconto nessa luva ou em qualquer luva da Reuch. Legal, não é? Corre lá e aproveita. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Deixa aquele like para ajudar o canal. Se inscreve se não é inscrito. Afinal, toda semana a gente tem vídeos novos aqui no canal. A gente faz treinos, a gente faz análise de luvas, jogos e muito mais. Muito obrigado por assistirem mais esse vídeo. Vejo vocês no próximo. Tchau! Tchau! Tchau!